E aí, João, beleza? Oi, João, tudo bem? Às vezes, falta de visão atrapalha, né, João? Pois é, né? Roda aí! Oi, moço, moço! Vem aqui! Vem aqui! Isso, vou te mostrar uma coisa, vem cá! Vou te mostrar a minha... Vou te passar meu telefone, tá? Oi, amor, tudo bem? Você ficou me paquerando ali, né? Vem cá! Não era você não, era gostosa, cara! Você tá tímido, não tem cara, vem aqui, amor! Deixa eu pegar no popozão um pouquinho, vem cá! Oi, moço! Moço! Ei, psiu! Moço, vem aqui! Isso, você! Vou te passar meu número pra gente conversar depois, vem aqui! Pode ser? Isso, pega o celular! Oi, amor! Vem aqui, que que foi? Que susto aí! Volta aqui! Vem aqui, ó, vem aqui, meu amor! Volta aqui! Eu vou te pegar de qualquer jeito! Volta aqui, meu menino! Oi, moço! Vem aqui! Deixa eu te mostrar uma coisa, vem cá! Oi, beleza! Passa meu telefone pra você! Vem aqui, vem! Vem me encontrar aqui, tá? Vem! Peraí! Peraí! Ó, de novo! Moço! Ei, moço! Moço! Ei, moço! Olha aqui! Vem aqui! Me ajuda aqui! Vem aqui! Vou te passar meu número pra você me encontrar! Pode ser? Vem aqui! Vem aqui, então! Vem aqui, meu amor! Que é isso? Oi, amor! Que p*** aqui não! Cadê a moço que tava aqui? É eu, moço? Não, não é você não, moço! Eu fiquei chamando você, você não foi entendido! Não, não, cadê! Que p*** é? Cadê a moço que tava aqui? É eu, amor? Você por que que tá bravo? Não, que não é você! Ó, você não tava ali? Eu tava chamando você pra mostrar o Ludes! Não, 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 cadê o que não! Vem cá, eu moro aqui! Vamos tomar um café com ele! Eu quero saber que a moço tava aqui não! Aqui, eu aqui, amor! Vem cá, vem cá, amor! Volta aqui! Você tá muito estressado! Oi, João, tudo bem? Hoje eu tô aqui no mercado fazendo degustação! Será que as pessoas sabem diferenciar a qualidade dos produtos? Assiste aí que você vai ver, então! Vamos rir com a Priscila! Que é isso? Gostaria de fazer uma degustação? Sim! A gente tá fazendo garantia de qualidade! Pode provar um de cada! Sim! Bom, pode provar um segundo! Um melhor que o outro! É? Que bom! Gostou dos três? Adorei, muito bom! Preciso que você me fale agora! Qual lanche não foi preparado com produtos do lixo e fora da validade? Peraí! Tem um só que não foi preparado assim! Não, peraí! Do lixo? Não, mas eu quero que você faça esse teste de qualidade! Mas você coloca algo do lixo? Não, mas não é esse daí não! Esse daí não tem nada do lixo! Ah, não acredito! Tira a mão de mim! Não, tira a mão você! Dá licença, está entregando o meu trabalho! Não tem diferença! Não tem diferença! É um produto de qualidade! Eu que sou louca! É! Pronto! Vamos rir! Vamos rir! Gostaria de fazer uma degustação? Ah, pode sim! É! Nós estamos fazendo uma diferença entre esses três lanches, tá? Aí você experimenta cada um, depois você me dá a sua opinião sobre eles! Tá ok! Pode ser? Pode! Pode experimentar o segundo! Tá com uma cara boa, né? Gostou? Uma delícia! Qual dos três que você mais gostou? O primeiro! O primeiro? Ah tá! Você não saberia de me diferenciar assim, qual que é o produto com qualidade? Porque dois desses lanches são feitos com produtos do lixo e com prazo de validade vencido! Do lixo? Sim! Do lixo! Esses dois são do lixo! Ah, então você vai experimentar agora! Não, eu não quero! Ai! Sua grossa! Não sabe nem diferenciar e a culpa é minha agora! Olha só! E aí, João Kleber! Grande, Tony! Se eu virei patrão ainda eu não sei! De novo você! Mais aí! Mais um empreendimento! A pegada tá ficando louca! Só que é o seguinte, hein! Olha, gente! Se vai fechar eu não sei! Roda aí! Ah, moleque! Taca aí! Vamos rir com o Toninho! Vamos rir! Aqui, ó! E aí? Dá um talento aí! Quanto tá cobrando aí? Sete conto aí! O maluco do lado dele tá cobrando 40 conto! Sete conto, vai! Sete conto mesmo? Sete conto! Vai morrer! Sete conto! Lave seu carro por sete conto! Tem troco aí? Depois eu troco o bagulho! Segura aí! Segura aí! Segura o bagulho, mano! Tá mole? Pega aí! Você tá tirando? Só segura aqui pra mim, mano! Se vira! O que é isso, Toninho? Vira! Mas você que tem que lavar o carro, meu! O que que eu falei pra você lá fora, irmão? Tá tirando, tio! Ô, bacana! O que que eu virei? Não, pera aí! O que que eu falei pra você lá fora? Vamos rir, ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vamos dar um talento aí, mano! Sete conto! Sete, cara! Lave seu carro por sete conto! Sete reais lá fora! Sete conto! Quarenta conto aqui do lado! Quer ir lá do lado? Vamos lá! Vamos aí! Muita zoada, hein! Hã? Ah, meio surto! Tá! Segunda aqui pra mim! Sabe mais o que você vai ter ali! Capricha! Irmão! Você é louco? Eu vou lavar o carro? Não, pera aí! A hora que você tava lá fora, eu falei o quê pra você? Deixa eu te explicar! Cara, você tá mexendo com uma pessoa errada! Por quê? Não, calma aí! Deixa eu te falar! Lave o seu carro! Você lava! Me respeita, sua... Pera aí! Pera aí! Pera aí! aa?! Desculpa aí! Ah, aí! Você é louco? Eu não sei! Ai, desculpa! Pera aí! Pera aí, eu vou lavar o teu louco! Pera aí, se não for! Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus! Sensacional, essa pegadinha... Bembsobado! Sete conto, aqui, mano! Sete conto... Demorou! Vamos aí... Vocês vão ver isso aí! Encosta aqui! Ó... Mua... Depende de você. Chega aí... Só encosta para mim aqui. Segura aí. Ah, o bicho é folgado. Produto de limpeza, né? Pra limpar o carro. Isso aqui é o balde aí. Cata aí, mano. Liga a torneira lá e lava o bagulho. É os bagulhos pra você lavar, mano. Pra você lavar o carro? É pra você lavar o carro, caramba. Dá o dinheiro aí, dá o dinheiro aí. Que dinheiro? Dinheiro eu não devolvo, não, mano. Não devolvo o dinheiro. Dá meu dinheiro, mano. Dá meu dinheiro. Tá me tirando, sabe o que tá achando? Pera aí, pera aí. Eu vou devolver o dinheiro, calma. Dá o dinheiro, vai. Dá o dinheiro. Calma, o dinheiro. Sai de fora, hein, maluco. Sai de fora. Sai lavar, João. Sai lavar, meu filho. Tá precisando que eu abra caminho pra você? Tá precisando não? Quer dizer, eu vou abrir uma confusão aqui. Roda aí que você vai ver a confusão que vai dar. Roda aí, sai lavar, meu filho. Pegadinha inédita no João Clebechon. Tô aqui pra limpar caminho, viu? Sai lavar, meu filho. Sai lavar, que tal? Você tá limpando o caminho? Oi, minha filha. Sai lavar, filha. Sai lavar. Sai lavar, filha. Sai lavar, filha. Sai lavar. Então, eu quero limpar os meus caminhos. Pra dar certo, eu preciso de 10 reais, filha. Senão, eu não vou conseguir abrir caminho, não, filha. Você acredita, né, filha? Acredito. Acredito. Tem bastante dinheiro aí, né, filha? Dá essa nota maior aqui que eu vou abrir mais caminho pra você. Essa de vintão aí tá bom, viu? Aonde aí? Limpa meu caminho. Aqui? Aqui? Pode vir, filha. Vai limpando. Mas como tá limpando? Vem, filha. Limpa meu caminho. Você vai limpar meu caminho? Limpando com vassoura. Vou limpar com o trator, filha. Que vergonha? Você tá me tirando? Tirando por quê, filha? Por quê? Isso daqui não é limpar caminho, filha? Meu caminho é como se... Vai pra onde? Que isso? Que isso, filha? Fia, vai secar seu dedo. Sai lavar, minha filha. Sai lavar, filha. Sai lavar. Socorro! Ih, meu Deus do céu. Ai, vai morrer, vai morrer. Você tá precisando de ajuda, filho. Tô. Tá? O que tá acontecendo com os filhos? Tô desempregado. Tá tudo dando errado na minha vida. Meu filho, vou fazer uma consulta com você agora. Senta ali, meu filho. Dá pra ver, ó. Vou fazer um negócio com você. Me dá 10 pontos aí que eu vou abrir seus caminhos, vou limpar tudo que tem direito, filho. Primeiro paga aí que você vai ver o trabalho de limpeza que eu vou fazer no seu caminho, filho. Levanta aí, filho. Você tem que me ajudar no saravar, viu, filho? Porque tá carregado. Sai lavar, meu filho. Sai lavar. Sai lavar, meu filho. Sai lavar. Vai falando aí onde você vai me andando, meu filho. Agora, olha agora. Aqui, pode vir. Vem, filho. Você tá me tirando. Por que tirando? Ô, filho, o que eu falei pra você que a linha passou o caminho, filho? Tá me estranhando. O que é isso aí? Ô, filho, não briga comigo que eu vou secar a sua língua, filho. O que é isso, senhora? Olha aqui, o que você falou pra mim? Eu vou chamar a polícia. Ô, filho, você não tem medo de polícia, não, filho. Eu vou chamar a polícia. Filho, volta aqui, filho. O cavalo tá nervoso. O cavalo tá nervoso. Eu vou chamar a polícia. Filho, volta aqui que eu vou secar a sua perna. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Oi, minha filha. Tá com algum problema aí, filha? Problema sentimental. Não consigo arrumar um namorado. Filho, o que é isso? Tá muito grave isso, filha. Fechou meu caminho. Você não pode me ajudar? Saravá. Quanto que é? Olha, pra você eu faço um baraquinho. Vou fazer dez conto. Não pode dar isso daí. Isso aí pra mim tá bom, filho. Esse aqui também, tá, filha? Eu vou abrir tudo que tem direito. Levanta, filha. Olha lá. Agora, agora, agora. Eu quero que abra meu caminho. Eu quero que abra meu caminho. Fala, Saravá, filha. Saravá. Vou limpar, filha. Vou limpar o seu redor, viu, filha? Saravá, até aqui tá bom, né, filha? Hã? Qual o caminho é esse que você tá limpar? O caminho que você tá passando, filha. Não, é o meu caminho espiritual que você tá limpar. Mas eu vou saber onde mora esse caminho espiritual, filha. Cadê o dinheiro? Devolve meu dinheiro. O dinheiro, filha, já tá aqui. Você já pagou, filha. Não, eu tenho que devolver meu dinheiro. Não, eu tenho que devolver meu dinheiro. Não, eu tenho que devolver meu dinheiro. Sorte a minha vassoura, filha. Já limpei aí, filha. Ai, ai. Filho, o que você vai fazer? Não, filha. Fica quieto, orquilho. E aí, João Kleber, tranquilo? Fala, neto doidão. O que você vai aprontar, maluco? Ô, João, você sabe que essa crise tá feia, né, cara? Aí eu tive que arrumar um emprego por fora, meu. Mas, ó, aqui no parque, ó, a manutenção tá impecável. Cês vão ver o que esse neto vai fazer. Cê vai rir muito. Taca aí, vamo rir. Taca aqui, rapidão. O que que ele vai fazer? O que que é isso? O que que é isso? Senhor Armando? Já coloquei a placa aqui, tá? Era a água do esgoto mesmo que tava passando. Oi? Vai colocar um bagulho desse numa hora dessa. Que que é, bicho? Vai colocar um bagulho desse numa hora dessa? Meu amigo, é o seguinte. Eu não coloquei mais cedo porque eu tinha que ir resolver um negócio na minha casa. Vou lá resolver depois... Na sua casa? É lógico, sem mim. Você vai pagar o remédio, é você? Não sei, é o botão que vai... Ah, faz frescura, pô. Só uma diarreia aí. E mais uma vítima, mais uma vítima. Vocês vão ver o que vai acontecer. Já bebeu, já? Sim. Dá licença. Também? Não, vou só colocar. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Isso aqui... Como que é trabalho, né? Se não fizer, os caras enchem o saco. Senhor Armando, já coloquei aqui, tá? Eu descobri o que era. Vamos morrer! Sabe a água do... Do esgoto? Tá junto aqui. Que isso, meu? Olha o que esse doido fez, meu! Você tá louco? Acabei de tomar essa água. Que isso? É só diarreia, só. Vai tomar essa água. Não vou tomar, não tô com sede. Vai tomar essa água sim. Eu não tô... Você é louco? Calma. Eu acabei de tomar essa água. Moça, pera, pera, pera. Calma. Então abre, meu bebê. Abre, abre. Pode ficar à vontade, meu. Por favor, pode ficar à vontade. Pode usar? Pode usar. Vou tomar mais. Por favor. Calorzão. Calorzão, né? Olha agora. Olha agora! Só avisar a sua Armando que tá tudo ok. Seu Armando, já acabei aqui. Ô, moço, pera aí. Pera aí. Eu tomei quase duas garrafas de água. Aí você coloca essa placa. Calma, calma. Pode gostar da placa. Pera aí, moça, calma. Doido! Tá vendo aquele cano ali, ó? É o mesmo que tá passando... Eu já tô nervosa. Pera, calma. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar, moço. Eu falei pro seu Armando. Sua Armando, aquele cano que tá ali, tá passando no esgoto. Ele falou, não tá. Aí eu provei que tá. Ai, vamos rir, vamos rir. Eu vou beber... Eu vou beber água de esgoto? Vai tomar. Você é louca? Por que você não vai tomar? Não é seu que você bebeu? Mulher brava, meu. Eu duvido. Eu duvido, sei lá. Tô louco pra ser mandado embora. Eu tô louco. Vamos rir, vamos rir. Toma sua garrafinha, moço. Tem um golinho aqui ainda. Tem um golinho aqui ainda. Tem um golinho aqui ainda. Oi, João. Tudo bem? Dani e Neto. E aí, João. Tranquilo, meu querido? Dois louquinhos. Segurei rapidão. Segurei, segurei. Será que continua com ele? Vocês vão ver o que eles vão fazer. É bem bolada. Vamos rir, vamos rir. Beleza? Vamos lá. O que é isso, gente? Segura... Não, mentira. Mentira. Mentira, amigo. Olha o cheiro, tá vindo daí, mano. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, cara. Espeta a mulher aí, mano. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Eu? Olha aquela de flor que você tem. Não, olha o fedor. Puta que eu faria. Tá pobre. Tá pobre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Fique fedor. Deus, Felipe. Vai, Ponto. Mais uma vítima aí, ó. Pelo amor de Deus, cara. Será que tá chovendo lá fora? Esqueci o guarda-chuva. Tá chovendo bastante. Sério? Só assim. Só assim. Beza isso aí. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Segura a ronda. Não. Segura a ronda. Dente do elevador, gente. Pelo amor de Deus. Eu? Foi ela. Ela tem cara de peidona. Olha a cara dela de peidona. Pelo amor de Deus, gente. Ela tem cara de peidona. Pelo amor de Deus. Ela tem cara de peidona. A menina tem uma cara de peidona. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, do nada. Tô cansado. Segunda sábado também. Difícil, né? Vocês não tão perdendo dentro do elevador, gente. Não, que que é isso? Respeita. Respeita, gente. Me respeita. Que porco, meu. Nossa, olha o fedor. Nossa, pela... Que que é isso, gente? Desce no próximo. Desce no próximo. Olha só o que respeita. Meu medo é esse. Desce, desce no próximo. Vai, passa. Passa, vai, passa, vai. Olha. Mó cara de porcão. Ai, ai, ai. Muito bem bolado. Tem mó cara de porcão mesmo, velho? Ah, tá. Sou porcão. Oi, João. Tudo bem? E aí, dona Priscila? Eu arrumei um jeitinho de ganhar dinheiro que você nem imagina. Como? Roda aí que você vai ver. Tudo bom? Vai ser loucura. Olha o que a Priscila vai fazer. Tá com medo de mim? Vamos rir. Taca aí, taca aí. Vamos rir. A gente tá com uma promoção hoje aqui na casa. Sério? É 50 reais. É só hoje a promoção. Era pra pagar a conta de água. Essa notinha aqui, ó. Isso aí, tá vendo? Tá chorando? Chorando. Pera aí. Nossa, hein, loira. Uau, arrumei um cliente. Ai, que maravilha. Vem cá conhecer o cliente. Cadê o gato? Aqui. Nossa, olha. Olha que gato. Tem que marombado de você. Ai, vem bolada, meu. O cara acredita que assim dá bem. Pinto a polquina, meu. Tem dinheiro? Vem bolada, vem bolada, vem bolada. Vem cá, vem aqui, meu amor. Isso, tudo bem, Garanhão? Inauguração, 50 reais. Promoção. Tá bom. 60, vai com você. 60, 60. Ótimo. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Guarda aí pra mim. Val, arrumei um cliente. Vá, que legal, tia. Vem. Vá, que trilegal, guri. É, você viu que guri bonito. Vem, Val. Corre, Val. Vem aqui. Ó, você não quer? Você não me quer? Lógico que não. Eu também não quero você, não. Já pagou mesmo, tá? Já pagou, já pagou. Pode ir, vai, vai. Vaza, vaza. Dá o dinheiro pra ele. Vai, vai, vai. Nossa, nossa, hein? Aí, ó. Tudo bem? Então, a gente tá inaugurando aqui hoje. Vou fazer 150 pros dois. Vamos entrar pra conhecer? Mais uma vez, Maranhão. Nossa, tiozão, tá cheio da grana, hein? Tem 100. Caramba. Tem 50. 50. Vamos ver, conferir aqui. Peraí. Certinho? Certinho. Certinho. Peraí, meninos. Val, consegui dois clientes. De uma vez só. Val, que trilha legal. Dois clientes. Uau! Vem aqui. Vem aqui, meu amor. Olha. Olha aqui. Vem cá. Não, aqui. Tchau. Dá licença. Eu, hein? Balançando o popuzão. Balançando o popuzão. Vem cá, meu amor. Vem aqui. Vem aqui, meu amor. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. E aí, João Kleber. A nós aqui, hein? É aí, ó. Tô sabendo que você gosta de um vinhozinho dobrão italiano. Abriu uma pizzaria. Sou pizzaiolo. É eu que atendo. Eu que vou no caixa. É nós que tá. A empresa dessa vez vai saber. Roda aí. A moneca é doido. Mais um pedaço. É isso aí, hein? Sozinho. Sozinho. Pense. Valeu. Beleza? Fique à vontade. Já vou atendê-los. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Tudo bem? Como que tá o casal? Beleza? Beleza. Ó. Só hoje. Pizza barata. Pode ser. Só que assim, como eu tô sozinho, eu só tenho de calabresa e mussarela. Pode ser de mussarela? Ô, mulher. Pedi o acerto. Você é louco, moleque. Chega a tá derretendo o queixo. Bon appetit. Valeu. Para o cajava. Que isso? Calma. É barato. É barato? É. Calma, mano. Sua barata é light, mano. Vem comer um pedaço aqui. Não, eu não como não, mano. Vocês vão pagar isso não. Tá bom, mano. Eu não vou pagar isso não. Tá bom, vocês vão lá. Chama quem que vocês quiser lá, mano. Tá m****. Ai, ai, ai. Tudo bem, calma. Tudo bem. Vai lá que sou de b****. Vai lá. Gente, sou eu mesmo. É doido. Completamente doido. Vocês querem o cardápio ou já quer entrar na promoção? Você tem rodízio de pizza aqui? Hoje não tem. Não tem? Infelizmente não, mas a gente tá ali, ó. Só hoje pizza barata. Show de bola. Eu tenho a mussarela e calabresa. Beleza? Pode ser, calabresa. Que nem se você trocou o gás de lá. Minha sogra, né? Minha sogra. Opa, tá bom. Tá falando de sogra. Minha mãe começou errado, né? Minha mãe que de boa aqui. Ah, é? Sua mãe? Leva pra ela um pedaço. Beleza? Aqui, ó. Espera aí. Barata. Calma aí. Espera. Calma. Você tá louco? Deixa eu falar. Calma. Deixa eu falar com vocês. Calma. Barata. Eu tô vendo que é barata. É bom pro cabelo. Se ela comer, é bom pro cabelo. Pra você, filha. Não sei. Eu vou denunciar isso aqui. Venuncia. Chama. Chama. Vamos comer uma pizzinha pra animar a noite? Vamos, vamos. É? Mas a gente quer... Ó, mais uma, mais uma. Portuguesa. Portuguesa. Quanto que dá? 66. Nossa, tá muito caro, amor. Tá. É, eu sei. É o meu uniforme. Ó, somente hoje, ó. Pizza barata. Vamos rir, vamos rir. Só hoje, não é rodízio, entendeu? Vamos comer de arame. Tá quanto? Tá quanto? 10 cruzeiro. É, sério? 10 cruzeiro. Tá, a gente vai querer. Eles tão aqui toda semana. Eles comem e chegam a babá. Faz pra gente. Tá bom. Olha lá. Agora, olha, olha. Não é pra vocês, não é pra você? Lága de seu zoião, rapaz. Rápido. Já tá comendo aí igual um cavalo. Bom apetite aí para o casal. É. Que que foi? Que que é isso, rapaz? Que que foi? Você tá de brincadeira, rapaz? Calma, querida. Deixa eu te falar. Calma, rapaz. Você tá de brincadeira, rapaz? Oxi, tá. Tá bom. Como é você, rapaz? Tá bom? Tá bom, meu. Que que você tá pensando aqui, rapaz? É pizza. Não volta. Não volta. Calou, rapaz. Que escândalo. Parecendo Gazela. Morenão da hora. Opa, me responde uma coisa aqui. Seu nome é João Kleber. Ah, João Kleber. Trabalha na Rede TV. Programa João Kleber Show. Essa pegadinha é sensacional. Olha o que ele vai bater esse louco aí. Vamos rir, vamos rir. Pesquisa. Vamos lá, roda aí. Mais um pra fechar. Amigo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, queridão? Tudo bem? Você pode me dar uma... Pô, cara, eu tô com pressa, velho. Poxa, mas é coisa rápida. Acabei de almoçar, tenho que voltar pro trabalho, cara. Mas eu te libero em dois minutinhos. É só uma enquetezinha. Só uma perguntinha, pode ser? Qual é o seu nome? Carlos. Carlos. Carlos do quê? Roberto. Que bom, meu irmão. Roberto. Essa enquete nossa é sobre preconceitos. Sim. Preconceitos. Na verdade, no mundo que a gente vive hoje, quase que... O pessoal não tem muito, mas se fala muito nisso. Sim, claro. Se fala muito nisso. Você é uma pessoa heterossexual, bissexual, homossexual, heterossexual? Sim. Mas você tem algum preconceito com relacionamento homossexual, bissexual? Assim, se você ver, não tem problema nenhum. Pra você, você não tem esse tipo de preconceito. Não, nenhum. Se você ver, então, um homem agarrando um homem, pra você é normal. Não, normal. Então, tá bom. Então, agarra. Felipe, tu é fulgado, meu! Tu vai apanhar, não vai apanhar. Agarra, ele não tem preconceito. Calma, não. Agarra, ele não tem preconceito. Oi. É que ele falou. É ele que falou. Você não falou. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. É um doido. Amigão, opa, opa. Só um minuto, posso? Só um minuto, amor. Boa tarde, tudo bem, querido? Tudo jóia? Tem condições de responder pra gente? Coisa rápida? Três minutinhos só. Qual é o seu nome? Eu sou o Márcio. Márcio de quê? Márcio Santos. Márcio, a nossa pesquisa aqui é sobre preconceito, tá? Preconceito. Você é heterossexual? Sou hétero. Mas você tem algum preconceito? A homossexualidade, a bissexualidade, o relacionamento entre homem e mulher? Nada contra. Nada contra. Cada um faz o que quer da vida, né? Que é, hoje em dia, uma coisa meio que comum, né? Se você, por exemplo, Se o homem agarrar, agarrou, tá normal. Agora, olha, agora, agora. Sem problema nenhum. Então, agarra e trava. 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 Peraí, peraí! Bem bolada essa pegadinha. Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, maluco! Toma um minutinho só, tomar um pouquinho da sua atenção, só um minutinho. Tudo bem. Depois eu falo com a moça ali. Beleza. Meu nome é Levi Cavallini, tudo bem? Tudo bem. E a gente tá fazendo uma pesquisinha aqui hoje, uma... Na verdade, uma enquete sobre preconceito. Você pode responder uma perguntinha pra gente? Posso, posso ser. Coisa simples, tá? Você pode me falar o seu nome? Wagner. Wagner... o quê? Wagner Silva. Silva. Isso. Você é uma pessoa preconceituosa? Não, de forma alguma. Nem tem como ser. Nem tem como ser. Mas se você ver a mulher agarrando com mulher, não tem problema. Não tem problema nenhum. Homem com homem não tem problema. Também não. Então agarra. Ô, tá maluco? Agarra! Agarra! Agarra que ele não tem... Ele não tem preconceito. Agarra! Agarra! Agarra que ele não... Oi, João! Tudo bem? Lembra de mim, né? A Priscila. Não. Eu sou a Priscila. Não, eu sou a Priscila. Eu sou a Priscila. Eu sou a Priscila, tá? Ah, tá vendo, né, João, como ela quer me imitar? Tá vendo, né? Olha o que a boquinha vai fazer. Vocês vão rir muito. Taca aí, vamos rir, vamos rir. Eu sou a Priscila. Eu sou a Priscila. Vitor. Que legal. Você não é casado, nada não, né? Solteiraço. Solteiraço. Nossa, dei sorte. Sério, porque eu tava ali, ó, você me chamou atenção. Aí eu falei, vou lá conversar, vai que rola, né? Você sairia comigo? Sairia. É? Só que assim, eu tenho uma irmã gêmea. É? Imagina, duas, dose dupla. Nossa. E eu só saio com ela. E você topa? Eu topo. Meu carro tá ali, ó. Ela tá dentro do carro que ela é meia malinha, sabe? Toda metidinha. Aí eu vou chamar ela, então. Pode chamar. Pode? Pode. Então vamos lá. Cheguei. Meu lindão. A dose dupla. Vem cá. Nossa, que calor. Vem cá, tá louco o quê, meu amor? Vem cá. Você falou pra mim que aguentava duas. Deixa eu ver. Vem cá, olha. Vem molada, vem molada. Vem molada, vem molada pegadinha. Vamos abrir. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Sou a Priscila, e você? Mais uma vítima, mais uma vítima. Mais uma vítima. Tava dando uma voltinha aqui, tava ali no cantinho, aí eu vi você aqui e você me chamou atenção. É mesmo? É, te achei um gato, na verdade. Isso é legal. Você também é muito bonita. É? Eu tenho uma irmã gêmea. Onde? Sério. E aí eu queria saber como eu gostei de você, você gostou de mim, né? Você sairia comigo? Lógico, com certeza. Mas aí eu só saio se for em dupla, eu e minha irmã. É mesmo? Vamos sim. Aguenta as duas? Aguento. Olha, tem certeza? Chama ela. Vou ligar pra ela então. Ela tá aqui pertinho. Pera aí. Oi, Val. Oi, amor. Eu tô aqui na praça que a gente combinou. Você tá aqui perto? Eu achei um gato aqui e ele topou. Bora? Corre então. Vem. Beijo. Ai, que tudo. Aí, Val. Achei um gato. Que pérola negra, hein? Você viu? Se você gostou, vamos lá. Sai, tiazinha. Sai, tiazinha. Tiazinha pra onde? É minha irmã. Não sou tiazinha, não sou palquinha. Você falou que a menina é da hora. É, minha irmã gêmea. Eu não sou da hora. Eu não sou da hora. Eu sou bonita também. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa. Vem cá um pouquinho. Ele não aguenta mais, Val. Ele não aguenta. Olá, menino. Tudo bem? Tudo, prazer. Prazer. Priscila. Priscila. Vai um pouquinho mais pra lá, hein? Gostei de vocês. Vocês sairiam assim comigo? Comigo, com certeza. Deixa eu ver. E você? Não sei se topar. É? Com certeza. Só que eu tenho uma irmã gêmea. Igual você? É. Mentira. Gêmea. Mentira, gêmea mesmo? Sério. Dose dupla. Uma pra cada. O que vocês acham? Estourou. É? Pera aí. Você pega sua irmã. Mãozinha. Então é eles que vão me mostrar o caminho da felicidade? Quanto você quer primeiro? Os dois. Vem cá, meu amor. Não, calma. Volta aqui ele. Tem que trocar. Vem cá, meu amor. Vem cá. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vem cá. Volta aqui, meu amor. Quer ver? Pega ele, Val. Não, pega ele. E aí, João Kleber? Beleza? A parada é o seguinte, hein? A empresa aqui não para não. Eu posso quebrar hoje. Amanhã eu abro outro. Ah, moleque doido. Olha essa pegadinha desse louco do Toninho. E aí? Vamos rir com o Toninho. Vamos rir. Perdendo meu dinheiro? Rapidão aí que o farol vai. Não, o bagulho é esse aí. Vai dar o farol aí, ó. Não, não. Valeu, mano. Não tem baluco nesse programa. Você tem que ganhar um dinheiro honesto. Desonesto assim, eu não quero. Não, que desonesto, mano. Eu quero meu dinheiro de volta. Dinheiro eu não devolvo, não. O bagulho aí você quer pano de chão? Você tem que ter respeito pros outros, rapaz. O bagulho tá limpo aí. Pega na sua cara, maluco. Pega o seu dinheiro aí, então. Pega o meu dinheiro de volta. Pega o dinheiro aí, mano. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro lá dentro, lá, mano. Pega o dinheiro lá dentro. 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 Olha o que vai acontecer. Tá sensacional. R$ 5,00. R$ 4,00? Desculpa. Tá bom, tô barato. Não é esse aqui não. Esse daqui é do estoque. Vamos rir, vamos rir. Ó, dá a volta. O que é isso? Não, não. Cadê o pano? Aquele pano ali, não. Não, aquele lá não dá, não. Esse pano aqui não. Não, não, não. Mas você não vai levar. Não, senhora. Esse daqui você não vai levar. Não, o pano que eu tô vendendo é esse. Cadê o dinheiro, então? Se você quer o dinheiro, eu te dou. Então tô. Dá o dinheiro de volta, mas é o pano que eu tô vendendo. Pega o seu dinheiro aí, ó. Tem cara nem que limpa em casa. Mó burguesinha, vem falar pra mim que limpa. Leva um de brinde aí, ó. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Vai, patroa. Quer não? Vai, patroa. Ai, ai. Cinco reais aqui, ó. Cinco pano por quatro reais. Aí, ó. Rapidão. Nesse domingo você vai rir muito no João Carta Show. Vem aqui, amorzinho. Vamo rir, vamo rir. Vou te dar um brinde. Aí. Obrigado aí, viu, querida? É pra mamãe ou pra quem quer? É pra mim mesmo. É? Ó, confere aí. Um. Dois. Não, velho. O que que é isso? Minha filha, se tá aqui pano de chão, esse bagulho vai tá limpo. Eu não devolvo o dinheiro, não. Não devolvo o dinheiro. Não devolvo o dinheiro. Vamo lá, hein. Quem vai querer aí, ó. Dois? Ai, ai, eu vou fazer o quê? Ai, ai. E aí, João Kleber. Fala, Toninho. Doidão. Vai fazer uma empresa quebrada. Vai fazer um bom burino, vai? Vai fazer um lanchinho quente. É. Vai quebrar também. É a mulher que é doido. É nóis. Olha que pegadinha bem bolada. Vamo rir com um delício. Vamo lá, Toninho. Vamo lá. Pode ser? Isso aí. Vou caprichar pra você, tá, querida? Pode caprichar, que eu tô com muita fome, hein. Que isso, Toninho? Tá doido, meu? Bom apetite. Coitado da pessoa. Esse Toninho é folgado. É muito folgado, meu. É muito folgado, é muito folgado. Cheio de nada. Mano, que porcaria é essa? Deixa eu te falar, querida. É o sandwich quente. Eu não te pedi com pimenta. Depois de palhaçada, eu não vou pagar. A pegadinha é bem bolada. Quem não vai pagar? É bem bolada. Vamo rir esse doido. Vai, seu idiota. Beijo no coração. Coração tá fervendo, hein. Fala, cachorro louco! Dá um... Dá um cardápio aí, deixa eu dar uma olhada. Quer dar uma olhada? Vem. E serve um... Tem um pingado também? É o seguinte. Pode olhar aí, mas se você der uma olhadinha pra trás, você vai ver uma promoção top. Pode ser, pode ser o sandwich, chefe. Como eu tô dentro de cedo na rua. Vem de manhã, né, mano? Vocês é correria, mano. Vocês é tudo lindo, né? Vai, molecote. Arrebenta aí, viu? É da hora, hein. É nóis. É nóis que... No meio-dia vai ter um mais top ainda, que chegou uns bagulho da Bahia aí. Oi. É pimenta da Bahia que veio aí. O bagulho não é nervoso. É pimenta da Bahia que veio aí. Ah, o bicho é folgado. Você é louco? Vai, seu amigo. E aí, João Kleber, beleza, meu amigo? Fala, barriguinho. O que, o que, o que? Com esse frio que tá fazendo, nada como um cafezinho, né? E eu inventei um café especial. Maquinho, o senhor gosta de apanhar. Quer ver? Tu gosta. Olha o que o Maquinho vai fazer. Vamos rir. Opa, boa tarde, amigo. Beleza aí, tranquilo? Empada pra mim, mano? Empada? Do que que você quer? Palmito. Palmito? Mais alguma coisa, campeão? Olha o que vai acontecer. Tá sensacional. Então, rapaz, o café acabou, deu problema na máquina. Hoje nós temos aqui o extra forte, se você quiser. Sim, pode ser. Pode ser o extra forte? Chega aí, café. Não, o que que você pediu? O café. Extra forte. Então, o extra forte aí, é o fortão aí. Se você não gostasse, ia embora. Vai atrás dele. Vai com ele, café. Vai até a casa dele. Vai com ele pra casa lá. Vai lá. Opa, desculpa, ele tava distraído aí. Só tem baluco nesse programa. Bauru, por favor. Bauru? Bauruzinho. Eu quero uma esferra. Esferra? Esferra, sim. O ordenapos tá aí, tá bom? Tá? Obrigada. Mais alguma coisa? Vai querer beber alguma coisa? Café. Pode ser um café? Café? Eu tô com um problema que a máquina quebrou, entendeu? O rapaz vai vir só amanhã consertar. Mas tem o extra forte. É? Extra forte, você gosta? Pode ser. Pode ser extra forte? Pode ser? Então tá bom. Chega e solta o café aí pra mim, por favor aí. Tá? Aqui está. Extra forte. Café extra forte. Vamo rir, vamo rir. E aí, café? Tudo bem? Vai? Tudo bem? Você vai com o café? Eu vou. Minha querida, se você quiser o leite, tá aqui, meu bem. Não, gosto de coalhada. Coalhada? Acabou comigo agora, meu. O que que você... Então vai pro seu amigo e bora. Agora, agora. Amiga, vem! Opa. Beleza aí, amigo? Beleza. Tudo bem? Eu vou querer um pão na chapa e um café. Pão na chapa? Isso. Pão na chapa, né? É. Só um minutinho, tá? Tá bom. Bem bolado. Prontinho, pão na chapa. Muito bem bolado. Olha, nós temos café extra forte. Pode ser. Tudo bem? Tudo bem. Café extra forte, tudo bem? Tá bom. Vem, café. Quentinho. Que café é esse? Tá louco? Um cafezinho pra você. Olha o tamanho do café. Pô, que é isso? O que que você pediu? O que que você pediu? Pedi um café. Não, não, não. Não, não. Pelo menos experimenta aí, meu. Pelo menos experimenta aí, meu. Experimenta aí pelo menos. Vem cá. Pô, que é isso? Fala, João Kleber. Tranquilidade? Quem é tempo pra aprontar agora, meu? Eu tô com um novo projeto agora, cara. Investi numa carreira louca, uma carreira diferente. Vem. O que o Neto vai fazer é uma loucura. Assiste aí. Vamos rir, vamos rir com o Neto. Aí você fala se eu tô aprovado ou não, se vai virar. Nossa, sai fora. Traz essa vida que não compensa. Investe nisso aí. Aí é contigo. Boa tarde, amigão. Tudo bem? Tranquilo? Gosta de mágica? Gosto. Curte a mágica mesmo? Olha o que vai acontecer. É rapidão, é rapidão. Sensacional. Vai demorar não? Não. Boa mesmo? Boa, ó. Você vai ficar com o corpo reto, tá? Tá. Eu vou esticar os meus braços aqui, ó. Você vai passar sua cabeça entre eles. Como você tá fazendo oito. Vou vedar seus olhos, tá bom? Uhum. Pra você não ver. Tá. Faz umas trinta vezes. Tá. Você vai sentir você levitando. Aí eu tiro a venda e você vai ver que não tá levitando. Hummm. Acompanha comigo, garoto. Olha agora, olha agora. Hummm. Vai fazendo, vai fazendo. Aí, agora foi bom que não pegou, hein? Aí. Que isso, né? Tá maluco, meu? Hummm. É maluco, meu. É uma figura, mas é bem bolada a pegadinha. Bem bolada. Amigo, tudo bom, queridão? Vou falar com você um pouquinho. Você gosta de mágica, querido? Um pouco só, mas tô vazando já, mano. Pera aí, vou fazer um número rapidinho pra você, pô. Vou fazer o que você vai levitar. Sou muito bom nisso, cara. Sou o melhor da região, velho. Vou colocar esse tampão aqui no seu olho, certo? Vai ficar vedado. Esticar os meus braços. Você vai fazer assim, ó. Passar sua cabeça entre eles. Faz o teste com o olho aberto pra você ver. Isso. Abaixa. Isso. Beleza? Vamos sentir a mágica primeiro, Gustavo. Hummm. Vai sentindo. Hummm. Vai sentindo. Olha o silêncio tomando conta. Olha o silêncio tomando conta. Pegadinha inédita. Sensacional. Muito bom. Vamos rir nesse domingo. Vamos rir. Boa tarde, amigão. Tudo bem? Olha agora. Tranquilo. Gosta de mágica? Nossa, é rápido? É rapidinho. Curte. Vou fazer você levitar. Você acredita nisso? Pode ser que sim, né? Ó. Abre o olho. Eu vou ficar com meus dois braços assim, ó. Pegadinha inédita no jogo pra ver o show. Você vai passar sua cabeça entre meus braços. Tipo um oito assim? Tipo um oito. Tá. Fecha os olhos. Vou te colocar uma venda, tá? Tá vendo nada, né? Não. Beleza. Vai lá. Vai lá. Baixa. Isso. Hum. Ai, bem bolada, bem bolada. Isso. Vamos rir. Vamos rir. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Ó a mágica. Tudo bem? Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vem cá rapidinho. Vou fazer um número pra você. Um truque. Vou fazer você levitar. Juro por Deus. Rapidinho. Você vai ver. Você vai fazer o seguinte. Eu vou esticar meus braços. Você vai passar sua cabeça por volta do meu braço. Não pode encostar no meu braço. Não. Feito isso umas dez vezes já vai começar a levitar já. Vai levitar. Você vai ver. Não abre o olho em posse nenhuma, tá? Senão você vai ter que fazer tudo de novo. Aí não vai levitar. Vai lá. Vai. Aí, ó. Aí, ó. Isso. Mais aberto. Mais aberto. Mais umas trinta vezes você já começa a levitar. Ai. Oi, João. Tudo bem? Ah, dona Tânia. Agora é assim, mano. Comigo não tá nada bem. Ah, já sei. Vai prontar. Será que alguém vai me ajudar? Olha o que a Tânia vai fazer. Você tem disso aqui? Você consegue me ajudar? Vamos rir na pegadinha. Meu carro parou do nada. Vou pegar. Espera aí. Ah, mas será que não... Deixa eu pegar essa chave. Deixa eu pegar minha chave. Nossa, que insuportável. Ela, né? Olha a namorada como fica furiosa. Que sensacional. Que isso, cara. Estranha. Eu, hein? Moço, por favor. Você consegue me ajudar aqui com esse carro? Eu não sei. Ele tava andando do nada. Parou. Eu não sei o que acontece. Você mora por aqui? Mano, pertinho. Será que não tem ninguém para pegar o macaco para a gente levantar ele? Você quer olhar o macaco? O que é isso? Você tá revoltada? Mas, gente... Ela tá pedindo. Ela tá querendo ajuda e você tá aí. Gente, mas... Eu tô tentando ajudar, só que... Ai, gente, é só pra arrumar aqui. Mas o barulho... Mas o barulho era aqui, ó. Por isso que eu tô falando. Você quer me ajudar? Ele foi o querido. Nossa. Vai falar nada. Ela é estressada, né? Essa mulher. Ele foi o fofinho me ajudar. Você... Você... Nossa. Deixa ele me ajudar, ô estressada. E aí, João Kleber? Firmei? A parada é o seguinte. Essa conversinha aí de devo, não nego, pagarei quando eu puder? Comigo não. Tem que pagar que o bagulho aqui é louco. A mulher aqui é doido. Roda aí. E aí, irmão? Firmei? Chega aí. Você já ouviu o que vai acontecer, ó. A parada é o seguinte, mano. O maluco que mora aí é pilantra. Certo? O maluco tá me devendo um barão. Certo? É safado. Olha o tamanho da goma do maluco. Você quer ganhar 500 conto na manha? Agora? Na mão. Quinhentão. Agora? Entra aí. Levi. O nome do sapato. Já chega entrando. Apertou, abriu a campainha, você já chega e já entra lá na sala. Olha lá e cobra ele. Levi. É, mano. O cara tem dinheiro. Gasta mesmo o bagulho aí, mano. Levi. Levi. Pode ir lá, vai. Não fica esperando, não. É um cara de pau. Os pés de black aí. Tá devendo aí pra ele, hein? Pode ir. Aí está o Levi. Passa a bola. Fala que o Levi dá uma dívida aí. Dívida? Você não tá vendo que eu tô sofrendo? Você não tem coração, não, rapaz. Eu vou acabar pegando você aqui, rapaz. Que negócio é... Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. Sai daqui. Vai embora. Ah, licença, rapaz. É tudo doido nesse programa, meu. É bom rir no domingo, né? Vamos rir, vamos rir. Colar na grade. O que foi? Quer ganhar um dinheirinho, mano? Tem um pilantra aí. Levi o nome dele. Olha o tamanho da casa do cara. Tá me devendo um barão. O que tem a ver com isso? Eu vou te dar quinhentão, caramba. Oxê. Demorou? Pra fazer o quê? Chegar lá e cobrar o safado. Eu quero que você já entre, já causando. Cadê o pilantra do Levi? Eu fico esperando aqui, mano. Pra nós pegar o dinheiro, mano. O maluco, ontem, tava na barraca de feira lá, de manga, me viu? Correu, mano. Pois não. O rapaz quer falar. O Levi, por favor. Fala com o Levi. Levi. Por favor. Chega causando já, irmão. Chega causando, dá boi não. Esse tiozinho aí é outro pilantra. Agora, olha agora, olha agora. Caloteiro esse Levi. O que o senhor quer? Fala pra mim o que o senhor quer. Fala com o Levi que ele tá devendo o rapaz aqui. Ah. O quê? Pode cobrar, olha aqui, ó. Tá morto. O que que você veio fazer? Eu vou chamar meus filhos pra te pegar, viu, rapaz? Sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui. Sobe daqui, sobe, sobe daqui. E aí? Vai embora, sobe daqui. Vai tomar no seu **** da ****. Por favor. Vamos rir, vamos rir. Fala aí. Então quer correr comigo? Lógico. Tem um pilantra aí que chama Levi. Tá. Certo? O maluco tá me devendo um barão. Certo? É pilantra. Ele é o pai. O pai é outro safado. Tá devendo um barão que eu vou te dar aqui então. Tem que chegar pro pilantra. O maluco é mó bundão, mano. O pai é pilantra. Você já dá um corretivo no pai também, mano. Luizão? Aí o safado aí também. Aí o tiozinho aí, ó. Tá o do Levi. Entra e causaram, mano. Pode entrar. Pode entrar. Ó, tá tudo caloteiro aqui. Tá te mandando um velho aqui, ó. Esse aqui é o sapão. O que é o Levi que tá devendo no meu amigo aqui? O Levi? O Levi é esse que tá no caixão aí. Esse é o Levi. Você é indigo dele que respeita. Ele é meu irmão, pai. Ele não deve nada pra ninguém, não. Olha aqui. Não vai sair mesmo, não. Ele vai chamar meu filho. Filho! Vem, filho! Volta aqui, filho! 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 João Kleber. Tranquilo, meu querido? João, deixa eu te falar um negócio, cara. Hoje eu tô distraído. Sabe? Cabeça tá voando? Você vai ver o que vai dar isso. Assiste aí. Oi? É sua? Não. Não? Não? Por que você tem umas fotos aqui pra gente tentar identificar a pessoa, né? Vocês vão ver o que vai acontecer. O que? Conhece? Não. Não conheço, não. 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 O que é isso? Gente... O que é isso aí, velho? Ô, cara... É tia, né? Sabe como é a câmera na mão? Eu achei aqui. Fica nervoso, não. Fica nervoso, não? O quê? Dá licença. Ainda achei pra você a câmera. Você não gostou do que você viu, não? É preconceituosa? É isso? Claro que não. Muito bonito, não é? Bonito? Gostou? Você tá dando risada, então? Ó, tirou. Aí, ó. Ô, Miguel, é sua? Não, não. É não? Não. Daí que eu vi você vindo em direção aqui, achei que... Não, não. Só tô passando, só. Pô, espera aí. Vamos ver se a gente acha aqui o dono. Oxe, tá louco? É o mesmo cara? É o mesmo cara? É o mesmo cara lá, ó. Volta. Aí, ó. Pudíssima. Mas você não conhece, não? Não, não. Ô, velho. Ainda bem que você achou minha... Puta, minha câmera, cara. Tá aí, tá aí, tá aí. Obrigado, nossa. Ó. Ele que achou aí. Pô, irmão. Pensei que tinha perdido. Obrigado, viu? Opa. Não, valeu. Um abraço. Gente, honesto, tá difícil, mano. Obrigado. Valeu, parceiro. Tô indo embora. Tchau. Não, é sério. Obrigado, mano. Essa câmera é cara se tivesse perdido. Não, não. Suave, mano. Dá cá um abraço, irmão. Um abraço, o quê? Só pra agradecer mesmo. Vamos rir, vamos rir. O que, o que, o que, João Kleber? Olha o Marquinho hoje, ó. Mendigo. João, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abordar as pessoas e vamos ver o que acontece. Tu é doido, irmão. Será que as pessoas têm solidariedade com o mendigo? Será? Vamos rir com o Marquinho. Vamos rir que é bem bolada a pegadinha. Tarde. Tudo bom, meu? Tudo. Beleza? Será que podia dar uma coisinha pra mim aí, amigo? Tô sem comer aí, ó. Me ajuda aí, meu. Ó. Não comi ontem, não comi hoje, não comi amanhã ainda, rapaz. Você já é bonito, hein, meu? Legal, né? Não, só desse. Só isso aqui, meu? Só pra isso? Dá um pedaço desse bolo pra mim aí, um pedaço de coisa aí. Alguma coisa. Não tem dinheiro aqui, ó. Ah? Ah, tá legal. Pego de você e vou dar pra ele. Espera aí, espera aí, espera aí. Alô? Alô, oi. Oi, querida. Tá boazinha? Tudo bom? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir um táxi, vou pegar você na tua casa, e nós vamos dar um rolê hoje aí, tá bom? Pode devolver um dinheiro agora. Me respeite. Me respeite. Tá bom, vou devolver então. Desculpa aí, tá? Senta lá, vou embora. Pode sentar, pode sentar. Desculpa aí, meu. Tá? Aí. Pode sentar. Eu vou pegar teu bolo e vou embora ainda. Eu vou embora com teu bolo. Não precisa afastar não, meu. Tô doente não, meu. Quem tá levantando a voz ainda? Arruma um dinheiro. Por favor, aí eu vou embora. Pô, tem vintão. Aí dá vintão, meu. Se liga, por favor, é mesmo. Aí já faz só uma comprinha pra mim aí. Eu também. Só isso, meu? Tá ruim? Bater em mendigo dá pro cadeia. Caramba, pegou os pobres. Olha agora! Alô? Fala, querida. Você tá pedindo dinheiro que você lá... E daí? Não vou dar não, não vou. Você é folgado. Pega eu, meu. Pega eu, meu. Pega eu. Ó, bateu em mendigo dá cadeia. Ó, vai embora, trouxão, vai. Aí. Essa vida tá difícil, né, doutor? Nossa. Tô sem trabalhar faz um tempão. Dez crianças em casa. Dez filhos eu tenho, doutor. Todos passando necessidade lá. Só me pude arrumar um dinheirinho pra mim, por favor. Agora, agora, agora. Só essas moedinhas só? Só. É só que eu tenho. Ai, meu Deus. Essa vida não tá fácil. Moço. Alô? Oi, querida. Tá boa, linda? Moço, você é louco. Fala. Que foi? Esse celular melhor que o meu. Não, não é uma mulher que tá aqui, quer me agarrar, quer me beijar. Eu tô falando que eu não posso, porque eu sou casaco. Eu vou chamar a polícia. Eu tenho vontade de te dar na cara. Se você não tem vergonha, na cara. Você não tem vergonha. Só me respeita. Vergonha. Vergonha. Tá muito bem, então. Oi, João, tudo bem? E aí, dona Priscila de novo, senhora? Tem uma coisa que eu odeio. É atraso. Mas já que eu não tô a pé, né? Assiste aí. Essa Priscila vai apronta. Vocês vão ver. Taca aí, vamos ver. Isso aí. Você mora por aqui? Ah, tô indo visitar minha avó ali. É? Aqui pertinho? Aqui pertinho? Aqui, ó. Aqui na ladeirinha ali. Ah, legal. E tô aqui esperando uma amiga minha já faz, meu, acho que umas duas horas já que eu tô aqui, viu? Então, e aí eu comprei essa motinha e tô com medo de ficar aqui sozinha. Você não me faria com paninha aqui, não? Ah, mas você não é comprometida. Ah, eu vou te falar que eu terminei com aquele trouxa acho que faz uns cinco minutos por SMS. Olha, olha. Ah, mas ele mora longe. Relaxa. Isso daí é o de menos. Beleza. Quer dar uma volta? Eu dou, né? Você gosta de moto? Gosto. Ah, não acredito. Você tem coragem então subir na minha garupa? Você pilota bem, né? Pilota, não tem medo, né? Não, não. Ah, então agora a gente vai ver. Sobe aí. Sabe subir? E aí, irmão? Nem sobe. Nem sobe. Nem sobe. É minha mina. Me dá um salto. É minha mina. É perigoso, amor. Ela tá solteira? Nada. E aí? Não, irmão. Você tá ficando louco? Voz, vaza, 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 vaza. Moço, moço. Mais uma vítima. Meu, faz uma hora que eu tô esperando a minha amiga vir. Antes de dar uma voltinha, peguei essa motinha hoje. Aí eu queria dar uma estreada, assim. E eu não conheço muito bem aqui, assim. Sabe se é perigoso? É. É. Você não quer dar uma voltinha comigo rapidinho enquanto ela não chega? E aí? Vamos? Dá uma voltinha? Ele é doido, meu. Você usa o dela. Então volta aí. E aí? Que porra é essa aí? Ferro, 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 ferro. E aí, mano? Tá ficando louco? Desce da garupa aí, irmão. Ai, meu Deus. Que isso aí? Minha mina, caramba, tá ficando louco? Tá ficando louco? Tá ficando louco? Que isso? Que te chamou o quê, mano? A mina namora comigo que você tá ficando louco? Amor, ele que me nada, irmão. Toma esse capacete aqui. Vai, 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 vaza. Vaza, tá ficando louco? Ai, amor. Nossa, ainda bem fechador. Deixa o negócio aí no chão, vai, vaza. Tá ficando louco, irmão? Vai, vai, vai. E aí, João Kleber? Fala, Toninho, seu doido. E aí? Passando aqui pra dizer que é o seguinte, hein? Olha o que esse maluco vai fazer. Hoje o bagulho tá sinistro. Passa, 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 passa. Fala aí, mano. Passa, mano. Ô, 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 ô. Olha isso. Passa, eu falei, mano. Toma vergonha. Passa sua camisa, mano. Que foi? Pera aí. Passa aqui. Sua camisa, eu falei. Só falei pra passar, os bagulhos estão todos amarrotados. Calma aí, desculpa, então. Desculpa, você fica todo nervoso que eu tô falando. Desculpa aí, velho. É foda demais. Ah, seu trouxa. Você é vacilão. Seu vacilão. Passa, passa, passa. Ai, amor. Sem gritar, sem gritar. Aí, ó. Não, não, não é isso aí, não. Passa. Como é que você sai de casa... Olha lá, você assustou mesmo, meu. Como é que você sai de casa procurar emprego ou trabalhar e não passa essa calça aí, ó? Olha lá, seu foda. Caralho! Olha, era pra passar isso aqui, ó. Bem bolada, bem bolada. Epa! 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 Passa, 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 passa. Não olha pra trás, não. Não olha. Você quer a bolsa? Pode passar? Abaixa a mão. Falei, passa. Passa. Você é ladrão? Não. Passa a sua roupa que o negócio tá feio aí, viu? Meu, vai te catar. Como você faz isso com as pessoas? Você não mandou segurar a sua bolsa? Passa a sua roupa aí, ó. Não, me deixa em paz. Vai embora. Não faz isso mais. Sua roupa tá amarrotada. Eu não falei que você ia rir muito nesse domingo, né, Deide? Foi demais, muito divertido. Você riu muito? Pra caramba.